Vai ter uma grande surpresa, viu, pra esse choro, vai ter milagre, vai ter cura pra essa dor, vem novidade, tem coisa nova chegando pra você, o que é seu, o meu Deus, ele já decretou, não vai ficar da forma que está. Você tem um coração maravilhoso, você é um ser humano incrível, ajuda multidões, ajuda, faz tudo que você pode pelo seu próximo, isso é só uma fase que está passando pra te ensinar, pra te fortalecer, pra amadurecer, você tem que entender que a vida é a si mesmo, é dificuldade por cima de dificuldade, mas quando Deus honra, ele honra. Não é pra todos essa palavra, mas é só pra quem tem um coração bondoso, que ama o seu próximo, que ajuda, que acolhe, que abraça, se interesse, que é fiel ao Senhor, não pelo que ele pode dar, pelo que ele pode fazer, mas só pelo que ele é. Você honra o teu Deus, e Deus tá dizendo, agora é a honra de eu honrar a tua fé, agora é a hora de eu honrar a tua fé. Receba e tome posse, pelo amor de Deus, no nome de Jesus. Se tu crê, digite aqui, eu vou ser feliz. É profético, profetize isso, digite aqui, homem, tem que ser digitar, fale, eu vou ser feliz, no nome de Jesus. Se inscreve agora aqui no canal e ative o sininho, as notificações. Eu tô fazendo lives aqui, quando eu posso, e tem vídeos diários, esse é o meu compromisso com vocês. Deus abençoe.